Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 39 barra 2017 reajusta o subsídio dos secretários da Prefeitura Municipal de Jacareí a partir de 1º de março de 2017. Autoria, vereadores Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e doutora Márcia Santo, mesa diretora do Legislativo. O projeto está em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, mesa diretora, presidente Lucimar Ponciano, senhores vereadores, público que está presente nos assistindo. Nós vamos tratar agora do projeto de lei número 39 barra 2017 que reajusta o subsídio dos secretários da Prefeitura Municipal de Jacareí a partir de 1º de março de 2017. A revisão do subsídio do secretário da Prefeitura Municipal de Jacareí deve ser feita através de lei específica de iniciativa do Legislativo, na mesma data e índice concedidos aos servidores públicos municipais, observado os parâmetros legais e constitucionais. Assim, apresentamos a consideração dos nobres pares à presente propositura que apenas segue a legislação vigente. Quanto ao índice estabelecido de 6%, é o mesmo adotado para os servidores municipais, conforme disposto no projeto de lei número 17 barra 2017, de autoria do Executivo Municipal, que foi encaminhado a esta Casa Legislativa para a devida apreciação dos senhores vereadores. Esperamos, pois, contar com o indispensável apoio dos ilustres membros desta Casa Legislativa na apreciação da propositura em tela e com antecipados agradecimentos pela atenção dispensada, subscrevemos. A justificativa inicial informamos que não acompanhou o projeto em questão o respectivo estudo de impacto orçamentário em virtude de o aumento já estar previsto na LOA, Lei nº 6.092, barra 2016, de 23 de dezembro de 2016, sendo que o valor lá declarado é suficiente de modo que não haverá efetivo impacto financeiro no aumento hora proposto. Não obstante, dada a natureza peculiar do presente projeto, em que o Legislativo fixa vencimento de agentes do Executivo, haveriam óbvices de natureza prática para tal providência por parte dos autores, razão pela qual pleteamos as conferidas alterações nos termos aqui expostos. Lembrando que este projeto é um projeto que deve ser colocado pela mesa diretora desta Casa, e nós estamos votando pelo aumento que também foi dado aos servidores, lembrando também que a atual administração conta com secretários bem formados, pessoas técnicas, pessoas que dedicaram suas vidas, se formaram na área, e vamos dar um exemplo aqui da área da saúde, que é a área que mais conta com uma precariedade a nível nacional. E nós temos hoje uma secretária da saúde que se formou na área, e que se ela fosse atuar na empresa privada, ela estaria ganhando aí três vezes mais do que ela hoje está recebendo. E está dedicando a sua vida, e já temos visto, em seis meses, uma melhora, uma melhora bem visível na questão da saúde na nossa cidade. tende a melhorar ainda mais se esta Casa procurar valorizar o trabalho desses servidores, que para nós, secretário, também é servidor municipal, está atuando e trabalhando em prol da nossa cidade. Por isso que nós colocamos esse projeto nessa Casa, já aprovamos o aumento, o reajuste dos vencimentos dos presidentes das autarquias, e agora também colocamos para a votação, pedimos o apoio de todos os nobres companheiros dessa Casa. Obrigado. O projeto continua em discussão. Eu só queria, vou fazer a minha consideração desse local mesmo. reforçando mais uma vez, entendendo que secretário também é servidor público, merece o mesmo reajuste. E eu, enquanto vereadora, o meu aumento de salário vai ser o que o servidor público merecer. Então, da minha parte, se for votar no meu salário, vai ser o mesmo que o servidor público merecer. Entendeu? E porque está aqui, Juliano, você sabe que não é fácil estar aqui ocupando o local de vereadora, porque o voto é conquistado e nós estamos aqui fazendo, não dando aumento do salário, estamos no reajuste que o servidor público recebeu. E, da minha parte, nós vamos cobrar muito trabalho dos secretariados. Primeiro, como já foi falado, eles sabem o que estão fazendo, ninguém está numa pasta fora do conhecimento técnico e a prática. Enquanto servidora, eu vou exigir respeito a todos os servidores públicos, porque a gente entende que cada profissão, cada função na área pública é concurso. Então, tem que ser respeitado cada trabalhador, desde o auxiliar de serviços gerais até o secretário. Todos têm que ser respeitados e todos têm que ter a valorização do trabalho. E, a começar, para fazer um bom trabalho, tem que ter condições de trabalho. Então, isso nós vamos estar cobrando. E nós cobramos de quem? O local de trabalho decente, equipamentos de proteção, equipamentos para você desenvolver seu trabalho, nós cobramos do secretário. E isso nós vamos fazer. Então, eu estou reconhecendo aqui o trabalho, a importância de cada secretário, independente se é da área da saúde, da educação, que a gente entende que é um trabalho de maior intensidade junto à população, mas nós temos que reconhecer que eles são os servidores públicos. E o projeto continua a discussão. Senhor presidente, eu sempre falo que o vereador tem que ter coerência nos seus posicionamentos. Às vezes, a gente pode até mudar de opinião, porque as circunstâncias, às vezes, são diferentes. Eu quero aqui fazer uma menção ao vereador Valmir, quero parabenizá-lo, Valmir, porque ano passado eu estava como presidente e nós tomamos por decisão não apresentar reajuste nem para o prefeito, nem para os secretários e nem para os vereadores. É uma decisão dessa casa. Por quê? Porque nós achávamos que já estávamos entrando num momento difícil. Porém, em 2015, nós colocamos o reajuste para o prefeito, para o secretário e para os vereadores. E o vereador Valmir, na época, votou contra. Ou seja, hoje ele mantém a coerência, ele mantém a posição, diferente de outros vereadores que, na época, votaram contra, porque eram de oposição. não votaram, não usaram o mesmo critério que estão usando hoje, porque a situação em 2015 não era tão ruim quanto é hoje. E agora votaram a favor do aumento do secretário. Então, as pessoas sabem quem é o vereador que eu estou falando. Então, eu falo, as pessoas mudam de acordo com seus interesses. Uma outra coisa que eu quero dizer é que no ano que vem, possivelmente, vocês da mesa diretora irão colocar de novo o projeto de reajuste. E esse vereador aqui tem o compromisso de que no ano que vem eu serei coerente e votarei a favor. Porque aí sim terá completado um ano. E quando se completar um ano é justo que se faça a correção para que não haja defasagem como já aconteceu no passado. Mas esse ano eu disse que sou contrário porque eles estão trabalhando há menos de seis meses e já estão tendo um reajuste acima da inflação. E como eu disse, o momento não é propício. Então, a minha coerência é essa. Não sou contra nenhum, não quero aqui desqualificar nenhum secretário e ainda que eu não concorde com muitos, usar como referência que no passado os secretários não eram competência, eu acho que não fica muito bem. Acho que a gente tem que ter respeito para quem está lá. Porque se está lá é porque tem competência. Eu posso até não gostar, mas dizer que a pessoa é incompetente eu acho que é um pouco arriscado a gente falar. Porque eu tenho certeza que desses secretários que estão lá, a qualquer momento algum deles vão cometer algum erro. E isso é passível do ser humano. então, acho que jogar isso e dizer que antes era incompetente e agora competente eu não vou concordar com essa posição. Portanto, já manifesto aqui no ano que vem se vocês colocarem o projeto de reajuste eu votaria a favor porque aí sim terá completado um ciclo e aí é cabível que se faça o reajuste para não haver defasagem. Nesse projeto novamente serei contrário. Projeto, continue discussão? Na verdade eu quero justificar discutir aqui mais um pouquinho e assim vereador Arildo na verdade é o seguinte se você pegar e não der a correção desse ano essa justificativa que porque eles estão a seis meses do cargo eles não valem porque se você for pensar desse jeito no último ano que eles estiveram ocupando o cargo eles não vão ter a correção. Então você vai dar três correções durante os quatro anos do período que eles estiveram exercendo o cargo desculpa mas essa fala não é justificada porque senão no último ano deles você não dá só quem entrasse na próxima legislatura que receberia. Então eu acho que isso está equivocado como dos presidentes da autarquia acho que é vou votar favorável e reafirmo minha fala aqui que tinha muito secretário incompetente sim na parte da saúde e insistiram com o erro existia um secretário de saúde que foi desastroso para a saúde do município durante oito anos vide aí as filas de cirurgias que se formaram paciente esperando exame na fila desde 2014 paciente de oncologia tendo que fazer tratamento em outras cidades então tinha sim não vou voltar atrás da minha fala tinha secretário incompetente sim o projeto continua a discussão só para passar eu acho que o Rodrigo assim é posicionamento cada um tem o seu todo final de mandato todo final de legislatura a câmara é obrigada a fixar os subsídios que no caso do prefeito dos secretários e dos vereadores ou seja no último ano a gente pode sim ajustar porque vai ser fixado para o ano seguinte então a gente pode fazer a correção sim não precisa corrigir pela inflação quando chegar no último ano a gente vai se tiver defasado a gente pode já atualizar o valor então não é bem assim então por isso que eu estou mantendo a minha posição de ser contrário projeto continua discussão então senhor presidente só reforçando eu tive o cuidado de pesquisar aqui somente menos de 1% 0,9% da população brasileira ganha mais que 20 salários mínimos e nós não podemos nós vereadores nós estamos recebendo um valor muito acima da média do povo brasileiro e é nesse contexto que eu falo que esse ano por conta do PIB ruim queda na receita uma série de demandas para a gente enfrentar na cidade é nesse contexto que fica difícil votar esse reajuste quando a gente já sabe que esse salário menos de 1% da sociedade brasileira recebe é nesse sentido que eu falo é o momento econômico que a gente atravessa nós não estamos com a economia bombando nós não estamos gerando emprego pelo contrário é muito desemprego o setor industrial não cresce o comércio não cresce nós estamos salvos agora apenas pela agropecuária que tem ajudado a alavancar o PIB portanto é nesse contexto que eu acho respeitando a posição de cada vereador é que a gente podia dar essa mensagem como o Paulinho falou de uma contribuição para a nossa cidade e não conceder o reajuste aos secretários projeto continua em discussão não havendo manifestação dos nobres pares então vamos à votação da forma nominal como vota vereador Abner de Madureira favorável como vota vereador Aderbal Sodré favorável como vota vereador Arildo Batista contrário como vota vereador Fernando da Ótica Original favorável como vota vereador Juarez Araújo favorável como vota vereador Luiz Flávio contrário como vota vereadora doutora Márcia contrário como vota vereador Paulinho do Esporte favorável como vota vereador Paulinho dos Condutores só justificando meu voto senhorita presidente porque aqui surgiu algumas discussões de dizer o profissionalismo eu acho que tem que ficar bem claro aqui que a gente não está discutindo aqui o profissionalismo de cada um porque se a gente for discutir o profissionalismo e achar que cada secretaria tem um profissional importante se nós for pensar dessa forma porque que a gente também não discutiu o profissionalismo daquele servidor público que pega a sua enxadinha todo dia e vai limpar a capina fazer a capina porque é um profissional aquele que trabalha não sai que abre o buraco para arrumar também é um profissional e por que que é desvalorizado por que que aqui no nosso país no nosso Brasil aquele que mais trabalha é o que menos ganha e quando é as campanhas salarial os aumentos desses trabalhadores ninguém se empenha para discutir e fazer está tendo aumento aqui agora da JTU em relação aos motoristas e os cobradores que a empresa já veio com a proposta de demitir os cobradores e aqui não vai se discutir tem que vir para essa casa a discussão certo que está até agora a campanha enterrada aí dos cobradores e motoristas dos trabalhadores que ganha menos e é por isso que eu sou o contrário porque eu já acho não menosprezando o secretário é de qualidade trabalha muito bem certo a gente tem que valorizar mas esse ano eu também concordo que é um ano de sacrifício e cada um de nós tem que fazer esse sacrifício por isso sou o contrário esse aumento como voto o Dr. Rodrigo Salomão bom, quero dizer que a gente está com a consciência limpa com os funcionários que infelizmente recebem menos na prefeitura porque os que têm as menores referências eles foram elevados e certos servidores com os menores salários eles tiveram um aumento real um aumento real de até 18% então por isso meu voto é favorável como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade contrário como vota a vereadora Valmir do Parque Minha Lua contrário houve empate novamente eu vou justificar meu voto eu já a gente já sabe que em agosto os funcionários auxiliares gerais vão receber um aumento merecidamente por causa da defasagem após após dos servidores os auxiliares gerais merecidamente vai receber um aumento melhor do que os servidores e eu também acredito nessa luta do sindicato aqui que esse processo ele vai ser revisto e vai e os secretários terão desconto de 20% do salário porque receber um aumento maior do que os outros servidores por isso eu voto favorável porque eles têm que receber o mesmo reajuste que o servidor municipal próximo projeto de 20%